25 litros de bebidas falsificadas, a maioria whisky e vodka de marcas caras, tudo adulterado por Alexandro Lopes de Souza, de 42 anos. Ele usava uma distribuidora de bebidas para fabricar as falsificações. Uma bebida como esta daqui custa em média 150 reais. E o Alexandro vendia pelo preço normal, mas dentro da garrafa ele colocava uma outra bebida com um custo de apenas 10 reais. A polícia chegou até o preso através de uma denúncia anônima. Quando abordamos o indivíduo, ele portava uma munição de arma de fogo. Em entrevista com o abordado, ele nos informou que em sua residência estava essa arma de fogo. Então nós fomos até a residência dele, que também é uma distribuidora de bebidas, localizada no Buriti Sereno. E lá, nós constatamos que tinha uma arma de fogo com duas munições. E no fundo da distribuidora de bebidas, era utilizado para adulterar e falsificar bebidas alcoólicas. Os policiais desconfiaram da adulteração nas bebidas por causa das garrafas vazias e dos selos de lacres espalhados pela distribuidora. O homem usava os fundos do local para fazer as trocas. Chamou a atenção da gente lá essas várias garrafas vazias. Então, olhando melhor, a gente descobriu essas etiquetas e esses outros maquinários. Alexandro já tinha passagens pela polícia e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Agora, será autuado novamente. Ele tem várias passagens policiais. Ameaça, estupro de vulnerável, lesão corporal. Então é um indivíduo que já tem passagens policiais.